eu não tô conseguindo fechar meu meu som mas não tá incomodando não sim mas eu vou fechar agora achei tá compartilhando aí pra vocês? beleza né tá deixa eu só fazer um negócio aqui que eu esqueci só um minuto desligar aqui o computador se não vai que computador não, celular vai que me liga na hora da aula pronto pessoal então esse livrinho aí que vocês estão vendo ele é o livro que a gente vai utilizar tá certo ele é de uma essa professora Angela Alice Bello ela é especialista na Edith Stein especialista em fenomenologia também então é interessante trazer a introdução dela de fenomenologia porque de certa forma ela já vai aproximando porque ela tem muita familiaridade com o pensamento da Edith Stein então é basicamente o conteúdo desse livro que a gente vai apresentar hoje então vamos lá né começando do básico o que é fenômeno e fenomenologia a fenomenologia é uma escola filosófica cujo pai e mestre é Edmund Russell começou na Alemanha em fins do século XIX e começo do século XX esse termo fenomenologia ele já foi usado por outros filósofos por outros pensadores mas o significado não é o mesmo por exemplo Hegel usa o termo fenomenologia inclusive ele tem um livro chamado a fenomenologia do espírito em algum contexto Kant também vai usar o termo fenomenologia mas a fenomenologia que a gente vai estudar enquanto método enquanto corrente filosófica ela se liga diretamente a Rússia né só a título né de biografia que eu acho que eu já falei um pouco pra vocês a Edith Stein ela fazia alguns cursos né de psicologia de germanística de lá na Alemanha as pessoas estudavam muitas coisas assim antes de propriamente se especializar ou estudar filosofia né e ela tinha um pouco de inquietação com a forma como a psicologia estava sendo conduzida lá né ela não via um aprofundamento e daí ela ouviu falar sobre sobre essa nova corrente né de pensamento que é a fenomenologia e aí ela foi estudar com Edmund Russell então ela foi foi estudar com ele se tornou se tornou discípula dele né e defendeu a tese de doutorado chamada sobre a empatia a gente vai falar um pouco sobre esse conceito hoje né esse conceito que ela trabalha na na tese de doutorado dela alguns traduzem como entropatia outros traduzem como empatia depois a gente vai ver um pouco disso só pra vocês saberem desse itinerário né a a Edith Stein ela foi a segunda mulher salvo engano que se doutorou em filosofia né então você vê que ela é uma pessoa assim que realmente abriu caminhos né a gente tava falando das outras mulheres né então assim não tem como a gente deixar também de destacar nesse nosso curso esse aspecto da do brilhantismo né dessas mulheres e do seu do seu aspecto assim inovador né das portas que elas conseguiram abrir no caso da Edith Stein ela sofreu mais do que as outras né que a gente já falou no sentido da dificuldade pela condição mesmo de ser mulher porque depois que ela se doutorou sobre a orientação do Rússio com a tese sobre a empatia ela escreveu um trabalho pra ser professora né da universidade e o trabalho dela foi aceito mas ela não foi aceita justamente porque ela era mulher assim e isso tava muito claro assim o próprio Rússio escreveu uma carta de apresentação meio estranha porque ao mesmo tempo que ele elogiava ela o trabalho dela e recomendava ela ele dizia na carta mas ela é mulher seria muito bom se tipo assim então era meio que como se ele concordasse com com esse fato né e até a relação dela com com o Rússio que foi o mestre dela é perpassada um pouco por essa questão de gênero né porque ele ele tinha muito respeito por ela mas ele ele a queria como como a assessora dele né que ela foi durante muito tempo né como aquela pessoa que preparava as obras dela dele ela preparou obras muito importantes assim porque ele escrevia né e ela organizava os manuscritos e tudo e aí ela queria projetar o seu pensamento né de maneira independente e ele meio que que não 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 entendia muito isso né e aí ela se distanciou e foi tentar fazer a carreira dela aí ela começou a ensinar em não não na faculdade propriamente dito né mas eu acho que alguns liceus e tudo e aí quando ela já tava ensinando aí ela foi foi dispensada né da da docência aí pelo fato de ser judia então você vê que era uma mulher assim brilhante né de um intelecto privilegiadíssimo que tava fazendo um trabalho excepcional mas que sofreu um duplo preconceito né que é o fato de de não ter podido ensinar na universidade porque era mulher e depois do aonde ela já tava ensinando ela ter que ser afastada pelo fato de de ser judia né tava até lendo um livro há um tempo atrás onde o professor falava sobre a Edith Sainz dizia a esses dois preconceitos hoje em dia ainda se joga se lança um novo preconceito em relação a ela é que a obra dela não é muito estudada é no âmbito da filosofia pelo fato dela ser católica dela ter sido né uma monja uma carmelita então é como se o o rigor filosófico dela ficasse de certa forma supostamente comprometido pelo fato da da adesão religiosa dela né e esse professor dizendo isso não é possível assim a gente não pode deixar que mais esse preconceito apague a obra da Edith Sainz né então mas essa aula não é propriamente sobre a biografia sobre a vida dela eu até já recomendei pra vocês né aquele filme que tem no youtube que são as moradas as sete moradas né que fala sobre a vida dela então vamos falar aqui sobre a fenomenologia então o fenômeno o que é o fenômeno fenômeno é aquilo que aparece é aquilo que se mostra logia vem de logos pensamento reflexão fenomenologia é a reflexão é o estudo é o pensamento sobre o fenômeno ou seja sobre aquilo que se mostra quando dizemos que alguma coisa se mostra dizemos que ela se mostra a nós ao ser humano a pessoa humana mais do que dizer as coisas se mostram precisamos dizer que percebemos estamos voltados para ela então a ideia da fenomenologia ela tem até um mote né voltar as coisas mesmas voltar as coisas tais como elas se apresentam a nós né essa ideia do fenômeno se afastar aqui tem um negócio na minha frente todas as coisas que se mostram a nós tratamos como fenômenos cujo sentido aprendemos essa ideia de sentido ela vai ser muito importante para a fenomenologia porque assim é sei lá vamos pensar numa árvore é você pode perguntar o que é uma árvore se você tiver numa perspectiva assim mais mais kantiano né aí você vai dizer que ah o que se apresenta é o fenômeno mas nós não conhecemos a coisa em si nós não conhecemos o número do que seja e tal essa não é a discussão da fenomenologia a fenomenologia ela vai dizer que as coisas se mostram a nós que nós captamos o sentido das coisas então de certa forma não tem como você definir a árvore para além do sentido né com o qual ela ela se apresenta então a árvore para alguém que está sob a a sombra dela vai ter um sentido né um tipo de apreensão naquele momento a árvore como um produto que vai ser a madeira para fabricação de água ela vai ter outro sentido naquele contexto assim o que eu estou querendo dizer é que o que importa na fenomenologia é apesar de de se dizer que você pretende voltar para a coisa mas é o sentido né sentido é captado dessa dessa coisa né e o sentido é algo que se dá a nossa consciência e aí a gente tem o outro elemento fundamental da fenomenologia que é a consciência então o grande problema da filosofia é buscar o sentido das coisas tanto de ordem física quanto de caráter cultural religioso etc que se mostra a nós então a filosofia é uma busca de sentido né qual o sentido seja da ordem da religião seja da ordem cultural aí o que é que o Russell vai dizer que para compreendermos o sentido nós devemos fazer uma série de operações operações devemos percorrer um caminho né esse caminho que nós precisamos percorrer né para aprender o sentido é o método então a fenomenologia ela é um método método fenomenológico que ele tem determinadas etapas né aí como primeira etapa a gente tem o seguinte a busca do sentido dos fenômenos que foi justamente com o que eu comecei falando essa busca do sentido dos fenômenos ela é chamada pelo Russell de redução eidética é você reduzir a coisa ao seu sentido a sua essência ao seu eidos certo a gente vai entender isso como compreender o sentido das coisas tem coisas em relação às quais a gente é capaz de captar o sentido imediatamente outras coisas não outras coisas a gente não consegue captar imediatamente de toda forma nós intuímos o sentido das coisas e aí a gente tem um outro elemento da fenomenologia que é a intuição a gente já falou três coisas importantes que é o sentido né a consciência e a intuição né porque o sentido das coisas é justamente aquilo que a gente apreende de comum de uma maneira intuitiva né ou imediata então nós intuímos o sentido das coisas e para tratar desse tema usa-se a palavra essência ou eidos eidos pode ser traduzido por ideia mas é preciso notar que esse eidos aqui né não é um produto da mente mas um sentido aquilo que se capta aquilo que intui então vamos exemplificar né se alguém bate numa mesa faz um barulho você identifica intuitivamente que há um som quando você identifica intuitivamente significa que você colocou em perspectiva aquilo que é comum daquilo que apareceu depois você pode depurar digamos assim essa intuição imediata aí você vai começar a pensar não mas esse som vem de onde é o que é uma batida aí você vai começar mas isso é um outro momento de imediato o que é que você consegue distinguir é um som então a ideia é que sempre nós conseguimos nos relacionar com esse mundo exterior né através da captação de sentido e essa captação de sentido é justamente essa coisa imediata que faz com que a gente perceba aquilo como a sua qualidade própria digamos assim certo então se eu sinto dor eu sei o que é aquilo intuitivamente eu sei do que se trata essa dor mas eu posso depurá-la depois eu posso analisá-la depois mas só o fato de eu sentir a dor eu intuo do que se trata eu sei do que se trata é algo imediato né o que que não tá passando tranquilo existem os fatos né certamente existem mas para a fenomenologia não interessa os fatos enquanto fatos mas o sentido deles isso aqui é bem importante porque a gente tem uma 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 tendência né a apontar para o factual como se o factual fosse o mais importante de tudo mas para o ser humano o que importa é o sentido e não o fato né a fenomenologia ela coloca entre parênteses tudo o que não for o sentido que se apresenta a consciência não é que ela negue os fatos é que não interessa o fato enquanto fato interessa o sentido do fato certo então nesse sentido o fato se apresenta a aquarela do russell com o positivismo que o positivismo era uma outra corrente filosófica da época o positivismo ele tinha uma aderência muito grande aos fatos principalmente no modo como ele era assumido pelas ciências físicas então a ideia da fenomenologia é dar a entender que não basta os fatos né porque todo fato aponta pra algo todo fato aponta pra um sentido e o que interessa pra o humano é o sentido e não o fato em si né então o o o russell ele se bateu muito com o positivismo nesse sentido e aquilo que ele tava fazendo né aquilo que ele tava mostrando é justamente combatia um tipo de psicologia sob uma perspectiva positivista que falava em fatos psíquicos como se esses fatos eles não tivessem toda uma singularidade né diferente então a gente vai ver já já que a questão do psíquico né ela é apenas uma das formas da estrutura humana que a estrutura humana é mais complexa né então é como se o positivismo ele ficasse numa certa numa certa superficialidade né então a gente pode se perguntar quando se compreende cientificamente um fato compreende-se tudo a verdade do ponto de vista humano reside no sentido e não no fato a questão do sentido é um problema de fundo de toda a história da filosofia ocidental pois a filosofia é a busca do sentido e não dos aspectos do objeto então não adianta você descrever um fato se você não conseguir aprender o sentido disso né e o que interessa ao ser humano é justamente o sentido então nós falamos da primeira etapa né que era a redução idética uma segunda etapa é justamente como o sujeito busca esse sentido né e quem é esse sujeito que busca o sentido que é a redução transcendental então vamos lá através das sensações nós estamos em contato com o mundo físico nós percebemos o mundo físico né essa percepção ela é uma porta ela é uma forma de ingresso uma passagem para a entrada no sujeito para compreender o sujeito eu posso compreender o sujeito entendendo que essa percepção ela me coloca num contato com o mundo físico eu posso ir dos atos perceptivos a consciência perceber que o caminho que está sendo feito é um caminho para a consciência o mais importante é a consciência e o que é a percepção a percepção é um dar-se conta a percepção é um grau de consciência de algo certo quando você percebe algo é porque você se deu conta de algo é porque tem consciência ali consciência nesse caso significa que enquanto olhamos nós nos damos conta de que olhamos enquanto tocamos nós nos damos conta de que tocamos eu acho que muitas vezes já aconteceu com vocês de tipo está passando alguma coisa na sua frente você está vendo mas não vê porque a sua atenção não está ali você não tomou consciência você não se deu conta já aconteceu isso com vocês tem um barulho enorme um negócio uma coisa acontecendo você está sendo afetado você está sendo afetado por aquele barulho mas a sua atenção ela não tinha sido chamada para lá você não se deu conta quando você dá-se conta aí você percebe então essa percepção ela já nos leva para a consciência significa dizer também que a consciência na fenomenologia ela é sempre a consciência de algo ela tem sempre uma intencionalidade quando a gente chama de intencionalidade na consciência significa que eu tenho consciência de algo depois que eu tenho essa percepção eu posso até fazer uma reflexão sobre essa percepção e aí eu tenho que refletir sobre esse novo ato de consciência que é a reflexão então o que vocês estão começando a perceber aqui é que existem vivências psíquicas existem vivências existem atos de consciência atos então o Rousseau ele vai usar muito essa palavra ato então a percepção ela é um ato ou uma vivência a reflexão é um outro ato uma outra vivência né então o ato reflexivo é uma consciência de segundo grau é uma ulterior consciência então a gente já pode falar em níveis de consciência então o primeiro nível de consciência é os atos perceptivos aquele dá-se conta né então não é apenas uma coisa passa pelos meus olhos eu me dou conta né então é o primeiro grau de consciência o primeiro nível de consciência a reflexão é um segundo nível de consciência é uma consciência dessa consciência né é uma consciência dessa percepção mas tudo é consciência e aí importa a gente notar agora o que vai tornando a singularidade do ser humano né a reflexão ou seja esse segundo nível de consciência é uma vivência propriamente humana porque corresponde a capacidade que os seres humanos tem de se darem conta do que estão fazendo ok então como existem níveis de consciência os animais por exemplo eles tem o nível de consciência da percepção eles tem o nível de depois a gente vai ver a estrutura psíquica mas eles não tem a reflexão eles não tem esse nível de consciência da reflexão aí aqui tem um esquemazinho eu pulei o esquemazinho passado né nem mostrei direito mas vocês olharem aqui tem o sujeito né essa carinha aí é o sujeito aí tem o ato perceptivo tem a coisa tocar ou ver a coisa a consciência a consciência registra os atos perceptivos então é uma consciência é um grau de consciência a reflexão né é uma consciência em segundo grau que tá aqui então o homem é capaz de saber que realizar os perceptivos e refletir sobre eles quando a gente estiver estudando a Edith Stein isso vai ser importante porque ela vai falar justamente na nossa nossa capacidade de mudar né de nível de consciência de nível de atenção e é nesse outro nível de atenção onde nós vamos alcançar a liberdade mas isso a gente vai ver mais na frente mas já fica assim uma introdução pra essa ideia de que em havendo níveis né de consciência em alguns desses níveis a gente não tem uma liberdade a gente tá condicionado mas existe um outro nível né que é o nível do espírito onde a gente consegue passar pra uma possibilidade de observação né de observar os nossos próprios impulsos e aí a gente é capaz de escolher aí a gente tá num outro âmbito mas a gente fala um pouco disso agora que a Edith Stein vai falar assim com mais pormenor na obra a estrutura da pessoa humana mas isso já tá no Russell já tá na fenomenologia que é a ideia de que nós somos corpo psique e espírito né isso tem a ver justamente com aqueles graus de consciência com aqueles níveis de consciência que a gente falava há pouco então a consciência é a dimensão com a qual registramos os atos e vivências então quando eu vejo quando eu escuto quando eu sinto um cheiro tudo isso me mantém em relação com o mundo físico mas tudo isso tá sendo registrado pela minha consciência né então nós podemos nos dar conta da nossa corporeidade porque temos vivências relativas a sensações corpóreas então a corporeidade é esse nível né esse nível do nosso limite com o mundo da nossa relação com esse mundo que nos afeta né então você tem a na verdade você tem uma uma estrutura passiva assim que seria a sensação e depois você tem a percepção então a gente tem esse primeiro momento que é o momento da corporeidade nós podemos controlar o nosso corpo e a nossa psique no sentido dos impulsos né registramos um ato de controle que não é de ordem psíquica nem de ordem corpórea isso nos faz entrar em uma outra esfera a que os fenomenólogos chamam de espírito então deixa eu tentar esclarecer melhor isso né vamos pensar assim num você tá com sede aí você tem essa sede ela já é quando você se dá conta da sede você já tem consciência você tá no nível de consciência certo você se dá conta dessa sede você tem essa sede ela tá no âmbito do corpóreo né de um impulso quando você sente sede você sente um impulso de beber água certo aí você vê um copo d'água na sua frente aí sei lá vamos supor que alguém que você acha que tava doente botou a boca no copo você não vai beber aí você já tem você já passa pra um outro um outro nível né onde você é capaz de frear esse impulso então significa dizer que existe uma outra instância em nós pela qual nós controlamos a nossa própria psique que é onde se dá os impulsos então por exemplo os animais eles têm sede eles vão lá atrás de beber água e eles não vão fazer muitas ponderações então nós temos essas estruturas todas em nós e elas se mesclam bastante mas o fato importante é que nós temos essa outra esfera que é a esfera do espírito que é onde a gente consegue se descolar desses impulsos para a gente ter o controle certo então isso é importante então o Russell ele analisa a alma o que é a alma a alma é tudo aquilo que não é o corpo a alma a parte dos impulsos e a parte da psique né então Russell analisa a alma em duas partes uma parte é formada pelo impulso psíquico e quando a gente fala impulso aqui se refere a uma série de atos que não são controlados por nós e dos quais não somos a origem não é simplesmente porque eu falei na sede né sede nesse sentido ela está mais ligada com o corpóreo mas por exemplo as emoções se se você tem você ouve um barulho enorme é e você tem medo esse medo ele não estava no seu controle você não tem o controle você não tinha né até então tipo ele brota não da sua vontade entende ele ele emerge e você não é a origem dele entendeu depois você pode tentar controlar esse medo que já significa que você tem uma outra uma outra instância mas o medo ele não vem de você digamos assim então é isso que está sendo dito aqui não somos nós que provocamos os impulsos psíquicos né então é essa parte é uma parte nossa que ela só pode ser controlada nessa outra estrutura que é o espírito por quê porque existe uma parte de nós que reflete que decide que avalia que pensa né então vamos dizer que começou deu um sinal de alerta de incêndio você estava numa sala aí o que vai uma sala lotada aí todo mundo se desespera corre pra uma porta por quê porque é o impulso o impulso do medo né o que provocou ali todo mundo foi de uma maneira irrefletida se todo mundo continuasse nesse frenesia todo mundo ia morrer aí precisa que alguém saia dessa esfera né do impulso e da ação e reação da ação impulsiva e diga assim pessoal mantenha calma né sem pânico sai do pânico porque senão vai morrer todo mundo vamos separar aqui e tal e organizar você é capaz de fazer isso né mas isso pressupõe uma espécie de retirada né pra uma outra esfera você sai daquela resposta imediata daquela coisa mais impulsiva e você vai pra essa outra dimensão que é a dimensão da decisão da avaliação da reflexão do pensamento e da decisão né então o que foi que a gente percebeu aqui foi que examinando os atos chegou-se a estrutura do ser humano o ser humano ele tem uma estrutura qual é a estrutura do ser humano o ser humano é corpo psique e espírito pra fenomenologia é isso nós não somos nem só corpo nem só psique nem só somos essas três coisas todas essas dimensões elas estão estritamente conectadas e o espírito habita a base psíquica e a base corpórea né existem diversos graus e atividades corpóreas psíquicas e espirituais então embora haja essa estrutura comum em todos os seres humanos em cada ser humano há diversos graus de presença ou de realização dessa estrutura então a gente sabe muito bem que determinados indivíduos eles têm muito mais o aspecto corpóreo ou psíquico do que espiritual outros têm mais o aspecto espiritual e isso vai diferenciar né então são são vivências diferentes existem vivências qualitativamente diversas então você tem uma estrutura todos nós somos corpo né psique e espírito tem alguns que habitam um pouco o espírito o espírito tá meio ali embotado né e é muito na na coisa da da corporeidade né e da do impulso então as vivências ligadas às sensações não são da mesma qualidade que as psíquicas e estas não são da mesma qualidade que as espirituais né isso aqui lembra muito a coisa dos gregos mesmo de Platão a ideia o Platão tinha a ideia da tripartição da alma né eu tô fazendo essa analogia agora porque me pareceu algo muito semelhante mas assim é pra algumas pessoas uma uma melodia mais linda do mundo que você possa tocar vai ser só um barulho nem vai perceber aquilo pra outras pessoas né aquele som absurdo que eles escutam é uma ofensa assim ao ouvido então a pessoa fica desesperada né porque são refinamentos diferentes são estruturas diferentes então são qualidades de vivências diferentes né que diz muito da personalidade do tipo de busca de felicidade enfim e aí a gente tem mais um esquemazinho né depois vocês olham com calma esses esquemas mas mas é basicamente isso os atos corpóreos quais são os atos corpóreos né instinto em geral sede fome né aquela coisa o Platão diria que era a parte baixa né daqui desejo de cama mesa comer beber e dormir né os atos mais corpóreos as necessidades orgânicas né estão mais ligadas a isso aí você tem os atos psíquicos né que são eles estão muito no aspecto reativo né muito no aspecto reativo tem muito a ver também com as emoções e aí os atos espirituais que são as reflexões as decisões as avaliações e o controle só pra diferenciar aqui talvez vocês não tenham entendido é nessa primeira nessa primeira parte né quando você fala na corporeidade você tem a sede quando você tem o impulso de beber aí você já tá no ato psíquico uma coisa é você sentir a sede você tá lá né entende isso já é um tipo de vivência mas quando você tem o impulso você vai buscar a bebida né aí você já tá nesse nesse outro âmbito então a análise fenomenológica como a gente viu ela analisa os atos concretos e depois formula o conceito né então ela volta as coisas mesmas pra só depois fazer a sua teoria hoje hoje eu tô com a garganta seca demais falei sede né eu tô todo tempo bebendo água aqui queria fazer uma perguntinha rápida você falou sobre a questão da alma Camila tá muito baixo eu ouvi tá muito baixo o teu áudio agora melhorou não sei se vocês estão ouvindo bem deixa eu pegar um fone de ouvido aqui pra ver se melhora não sei se é só pra mim eu tô ouvindo muito baixinho não pode ser problema no meu fone então deixa vocês estão ouvindo alto ou baixo Camila tá legal tá legal eu faço no final pronto diz aí Camila que eu vou botar o fone não você comentou sobre a alma em Platão é na República né que ele fala sobre as três dimensões ou três partes acho que é se não me engano agora seu áudio tá ruim o meu ficou ruim agora ficou bom tá então é porque não funciona o meu áudio com o bom então vamos lá a consciência e as estruturas universais conceito de consciência como a gente como a gente já reparou tem uma centralidade na fenomenologia as três dimensões corpo psique espírito só são conhecidas por nós porque nós temos a consciência então a consciência é uma espécie de ponto de convergência das operações humanas a consciência não é nem a dimensão da corporeidade nem é a dimensão da psique nem é a dimensão do espírito é todas elas todas elas acontecem porque elas se dão a consciência né então como eu já falei todos os seres humanos tem a mesma estrutura embora não ativem da mesma maneira não tem o mesmo conteúdo né agora falar um pouquinho dessa questão com a psicologia é Rousseau ele assistiu aula junto com o Freud de um matemático e filósofo chamado Brentano significa dizer que que o Rousseau ele acompanhou ele tinha conhecimento do desenvolvimento da psicanálise porque ele estava ali estudando estudando ao lado de Freud né Brentano era um cara que estava estudando a questão justamente dos atos psíquicos num primeiro momento o Rousseau ele tenta fundamentar lá as coisas da matemática dele que ele era um matemático a partir de uma vivência psíquica e só depois ele entende que a matemática não poderia se fundamentar lá ou seja ele vai para uma outra esfera que é a esfera do espírito mas ele deixa de lado a questão da fundamentação da matemática lá e aí ele começa a entrar na filosofia mesmo mas o que é interessante notar aqui é que Rousseau ele vai chegar à conclusão diferente de Freud né porque ele vai explicar que a característica da vida humana é ser uma vida espiritual isso aqui é importante também quando a gente for estudar na próxima aula Edith Stein porque ela vai falar sobre essas concepções do ser humano e das suas consequências pedagógicas né então qual é a consequência pedagógica de uma teoria na qual o ser humano se reduz aos seus impulsos né porque a psicanálise ela apontou para coisas muito importantes muito relevantes a questão do inconsciente mas a ideia da fenomenologia é que a gente não se esgota aí então isso aí é uma diferença muito importante então Rousseau reconhece uma dimensão espiritual o âmbito das avaliações e decisões que se diferenciam da dimensão psíquica então é assim para o Freud nós éramos condicionados né por essas expulsões como ele diz né expulsões e a consciência ela era quase uma consequência dessa esfera que ele encontrou né que é o inconsciente para a fenomenologia não é assim né existe uma uma esfera distinta aí a gente sabe também que tem um outro discípulo do Freud que vai para um outro caminho que é o Jung o Jung ele se interessa muito pelo fenômeno religioso ele estuda muito a questão da profundidade do psiquismo no seu aspecto místico no seu aspecto religioso no seu aspecto simbólico ele vai para caminhos que o Freud não foi e que o Freud não aceitava mas mesmo o Jung que interessava muito a Edith Stein ele também parece não fazer essa distinção é como se ele confundisse a dimensão espiritual com a dimensão psíquica ele reconhece uma dimensão espiritual o Jung mas ele inclui essa dimensão espiritual na dimensão psíquica mas para a fenomenologia são atos diferentes e se são atos diferentes não pode ser uma só dimensão entendeu então assim é muito importante para para a fenomenologia essa essa estrutura do corpo da psique e do espírito então a Edith Stein ela conhecia a psicanálise ela se interessava pela psicologia profunda do Jung né mas ela tinha já desde de de sua leitura de Rússio essa noção da 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 esfera da do espírito como uma outra dimensão que precisava ser destacada né então nem Rússio nem a Edith Stein negam a existência do inconsciente não se trata disso não é que eles neguem né mas é que eles avançam então como eu falava há pouco na dimensão freudiana a dimensão inconsciente é a que comanda e o que acontece no nível consciente é na verdade um produto daquilo que acontece no nível inconsciente Rússio observa que a vivência psíquica considerada na dimensão do inconsciente é importante mas o ser humano tem também uma dimensão espiritual e esse e esse é também um fundamento da vida moral que implica em responsabilidade e liberdade isso aqui esse gráfico ele é importante também depois para pensar no aspecto pedagógico que é muito caro a Edith Stein né se eu tenho três dimensões né se a minha estrutura humana ela tem essa tripartição então eu preciso educá-las bem né e eu preciso estar pleno em todas elas né então você tem aí o sujeito né estou plenamente educado corpórea psíquica espiritualmente né para eu ser pleno eu tenho que ter todas essas estruturas bem bem desenvolvidas né então estou pouco educado espiritualmente aí baixo grau de desenvolvimento espiritual aí estou impossibilitado de realizar plenamente minha estrutura baixo grau de realização da estrutura então assim os problemas né que acometem o indivíduo quando ele não consegue trabalhar bem essas dimensões né então quem está totalmente no âmbito psíquico e não desenvolve o âmbito espiritual né vai ter esse problema mas enfim mas isso é relevante para o aspecto pedagógico isso aqui é rapidinho né só para falar que para o Rússio existe também a questão da síntese passiva o que é a síntese passiva é a ideia de que a percepção ela já é um processo ulterior que existe ainda antes da percepção uma síntese passiva dos elementos Rússio disse que existe um caminho anterior à percepção na síntese passiva reunimos elementos sem nos darmos conta de que o estamos fazendo são operações são operações que cumprimos em um nível passivo a consciência né atrasado a consciência aparece somente a percepção do já constituído ela registra os níveis mais altos desse processo o Kant também na crítica da razão pura do Kant também aparece isso a sensação ela ela é de certa forma passiva né existe uma estrutura que 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 de certa forma é afetada né é afetada mas a gente não toma consciência quando a gente percebe é porque alguma coisa já foi constituída digamos assim mas isso aqui não interessa tanto para a nossa aula de hoje isso aqui é mais interessante que é justamente o tema né da tese de doutorado da Edith Stein empatia ou intropatia então como é que a gente chega nisso entramos no terreno dos atos de consciência através da percepção a gente já viu né a percepção é um dar-se conta então já estamos na consciência se apreendo imediatamente que pessoa é diferente de cadeira então há um ato que me permite isso eu sei que pra gente parece meio bobo né assim é claro que pessoa é diferente de cadeira mas tipo esse ato é um ato peculiar para fenomenologia é o ato de distinguir a pessoa de uma cadeira é o ato de perceber alguém algo que tem vivências semelhantes a minha então esse importante ato foi evidenciado por Edmund Russell e Edith Stein com a palavra Eiffelung empatia ou enteropatia não entreopatia escrevi errado entre os nossos diversos atos de consciência há um cuja peculiaridade é a de sentirmos imediatamente que estamos em contato com outro ser humano então tanto para o Russell como para Edith Stein o fato de eu compreender imediatamente que estou diante de um ser vivo semelhante a mim né tem uma peculiaridade tem uma característica toda própria né que alguns traduzem o termo em alemão é esse alguns traduzem como empatia outros como entropatia empatia mais conhecido mas justamente por ser mais conhecido tem um problema que é quando se fala em empatia já se tornou meio senso comum a palavra né e as pessoas entendem como o sentido de simpatia mas a simpatia embora ela exista também a simpatia ela é posterior antes de você sentir simpatia ou sentir antipatia você se dá conta de que está diante de outro ser humano então isso aqui é a why feeling né é esse dar-se conta é um ato específico da consciência que se depara com um outro ser humano então percebemos que o animal está vivendo o corpóreo e o psíquico mas não há neles a dimensão espiritual não são seres viventes como nós então a intropatia é limitada então a a intropatia ela diz respeito mais ao ser humano por quê? porque o outro ser humano ele tem uma vivência semelhante a minha por quê? porque ele tem o nível corpóreo ele tem o nível psíquico e ele tem o nível espiritual os animais não eu posso ter uma entropatia ou empatia com um animal posso mas ela é num grau muito limitado por quê? porque ela vai estar na identificação na semelhança do aspecto psíquico então é uma empatia limitada né digamos assim através da entropatia entramos no mundo intersubjetivo cuja vivência ajuda o nosso desenvolvimento pessoal então pela entropatia nós nos relacionamos com as outras pessoas e isso é muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal né o psíquico é lugar das pulsões dos impulsos que serão organizados pela dimensão espiritual em processos levados adiante por grupos humanos o senhor se pergunta pela raiz da cultura e vai dizer que a raiz da cultura está na atividade espiritual então aqui nós temos outro gráfico depois vocês veem com calma que fala basicamente essa ideia né de que podemos estabelecer uma relação entropática com os animais pois eles também têm o nível psíquico né das pulsões dos impulsos dos instintos porém não é possível estabelecer relação espiritual com um animal isso que está dizendo mas assim vamos voltar aqui só para a gente entrar no próximo tópico que é importante então vamos lá a gente estava no a percepção nos levou para a consciência da consciência a gente foi para essa vivência específica que é a intropatia e a intropatia nos colocou na intersubjetividade né a intersubjetividade as relações humanas agora a gente vai ver um pouco sobre essas relações com a intropatia entramos na dimensão intersubjetiva a forma de se referir filosoficamente a um indivíduo né considerando as suas estruturas né psíquica corporal e espiritual é o termo pessoa então tanto Rousseau quanto Stein usam o termo pessoa daí o título da obra da Ed Stein a estrutura da pessoa humana né quando acentua esse termo esse termo pessoa ele leva justamente a consideração dessa constituição tripla de corpo psique e espírito e aí ainda relacionado a isso a gente pode pensar na qualidade das associações humanas então as associações humanas elas podem se distinguir por dar maior ou menor importância a cada uma dessas dimensões certo e aí veja que que interessante na Hannah Arendt a gente tinha uma definição de massa né aqui na Edith Stein também vai ter uma definição de massa através dessa ideia da fenomenologia através dessa ideia das dimensões da estrutura humana e tudo mais então a massa seria uma associação humana onde se tem a predominância do corpóreo e do psíquico e onde esses impulsos eles são utilizados para projetos alheios então lembra que a Hannah Arendt falava que a massa eram indivíduos que que não tinham quase nada em comum a não ser né um certo niilismo uma certa desestrutura ou seja não tinha um projeto próprio não tinha uma individualidade uma singularidade né por isso que eles se tornavam massa então é algo bem parecido porque quando nós examinamos uma associação humana que se detém nesse nível corpóreo psíquico é que a gente percebe que nela se é arrastado por impulsos psíquicos coletivos é não é tão estranho ver essa reflexão na própria Edith Stein porque afinal ela estava vivendo também no mesmo período né o período dos grandes movimentos de massa né o nazismo né foi um grande movimento de massa então Stein faz uma análise desse fenômeno dizendo que há uma espécie de contágio psíquico que corresponde em seu funcionamento ao contágio de doenças no corpo aí ela vai falar sobre a ideologia né como ideia que pode ser apresentada como boa e útil mas na verdade faz com que certa organização siga os interesses de quem a propõe nesse caso Edith Stein diz que está se formando a massa então o que é essa massa né é um uma associação humana que está baseada em impulsos né porque ela está no nível corpóreo psíquico e o projeto né dessa dessa massa não é um projeto individual mas é um projeto alheio é um projeto de alguém que manipula essas massas né então a massa pessoas juntas sem uma forma própria porque essa forma é dada por alguém que se ocupa da massa utilizando-a segundo o seu projeto né só que ela tem uma outra ideia né que é a ideia da comunidade Rússia e Stein acreditam que a organização que respeita a pessoa se chama comunidade então não é toda toda associação humana que 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 forma homens massa né não é isso existem associações que respeitam a pessoa o que significa respeitar a pessoa significa é que cada indivíduo né tem um projeto próprio e aquelas estruturas elas estão bem equilibradas então a comunidade ela é caracterizada pelo fato de seus membros assumirem responsabilidades recíprocas cada membro considera a sua liberdade assim como quer a liberdade do outro e a partir daí verificam qual é o projeto comum o projeto deve ser útil para a comunidade mas deve ser útil também para cada membro eu acho essa reflexão muito importante vai muito ao encontro do que eu tenho buscado nas minhas aulas de teoria política que é dizer o seguinte a gente precisa ter um olhar para a comunidade sem cair no coletivismo a gente não precisa afirmar o individualismo radical a la Irand para fugir do coletivismo a gente pode fazer a crítica do coletivismo com a ideia de comunidade porque o problema do coletivismo é justamente porque o que importa é o todo o que importa é o coletivo e o indivíduo desaparece mas na comunidade o propósito ele deve servir a todos mas deve servir também a cada membro então a comunidade é uma união de pessoas consideradas singularmente só não perde a sua singularidade a comunidade é uma união de pessoas consideradas singularmente de modo que o contexto relacional possibilita a sua realização e olha aí a gente fazendo já muitas relações com a Hannah Arendt porque a Hannah Arendt ela falava muito da polis grega ela tinha essa atenção em relação ao aspecto do agir comum que era justamente a ideia grega de que na cidade o indivíduo se realizava não é que ele realizava um projeto coletivo mas é que ele realizava o seu próprio projeto através da sua relação na polis então essa ideia de que é um contexto relacional que possibilita a realização dos indivíduos então singularidade e comunidade são dois momentos correlados só é comunidade porque a singularidade existe senão seria outra coisa o termo sociedade por exemplo descreve um tipo de grupo onde os membros se encontram vinculados por acaso então assim vamos supor que várias pessoas se unem porque tem um propósito comum ou porque estão num contexto comum num agrupamento é uma sociedade mas se naquela sociedade além do vínculo inicial meio casual os indivíduos forem capazes de estabelecer vínculos psíquicos e espirituais aí poderão formar uma comunidade né então é pra Edith Tain existe a possibilidade de pertença simultânea a várias comunidades muito diferentes entre si tanto é que ela era judia se converteu ao catolicismo mas se dizia é dizia que pertencia ao povo judeu né apesar de ser católico ou seja duas comunidades diferentes mas que ela dizia pertencer então só um gráficozinho aí né questão da religião sociedade povo depois vocês veem com mais calma é eu acho que eu vou passar um pouco eu não vou nem ler vou falar rapidinho sobre isso é uma perspectiva interessante também da fenomenologia é a forma como vê a criação no sentido da evolução a gente viu que o positivismo ele tem uma explicação das coisas muito baseada nos fatos sem buscar o sentido dos fatos né então a gente sabe que existe a teoria da evolução do Darwin existem os fatos científicos que provam a evolução e tudo o problema é que o positivismo é não interpreta aquilo a contento né é tipo ele faz uma análise seca né daqueles fatos sem perceber que existe um sentido na própria evolução o que significa dizer que não é pelo fato de haver a evolução que não há Deus e aí é um discípulo de Rússia Edstein também vai falar sobre isso mas quem vai trabalhar mais essa questão da evolução é um dos discípulos de Rússia chamado Conrad Martius então ele vai negar que a natureza não possa ter uma história só pelo fato dela ter sido criada por Deus ou seja Deus criou a natureza mas a criou para evoluir assim como criou os próprios seres humanos para potencialmente evoluírem também né então basicamente a fenomenologia apresenta uma possibilidade de olhar para a evolução de uma maneira não positivista né de modo que não entre em choque com a ideia de Deus ai meu Deus o Sartre estava acabando ainda tem isso fenomenologia e existencialismo Heidegger foi um discípulo de Rússia né e Heidegger falou muito sobre a questão da existência uma filosofia da existência não é nem correto a gente dizer que o Heidegger era um existencialista o existencialismo ele já veio ali do Sartre que leu Heidegger que leu Rússia e tudo mais né mas só para a gente tentar destrinchar isso aqui para Rússia o mais importante não é a existência mas a essência o sentido então a sua ideia de que devemos colocar entre parênteses a existência dos fatos fenômenos franceses como Merleau-Ponty e Sartre começam pelos fenômenos da existência porque se referem a Heidegger que trata justamente do fenômeno da existência Heidegger Merleau-Ponty e Sartre se interessam pela existência humana como fenômeno mas sem adentrá-lo sem examinar a dimensão dos atos que a gente estava falando quem aceita a dimensão dos atos é a Edith Stein que se interessa pelo sujeito reconduzível a realidade transcendental então pular um pouquinho isso aqui só para dizer que a Edith Stein ela tem um confronto intelectual com Heidegger na verdade o livro dela Ser Finito Ser Infinito tem um debate com o ser tempo do Heidegger de certa forma por quê? porque para o Heidegger a nossa existência ela está limitada ali com a morte a morte é como se fosse o limite de tudo e a Edith Stein ela vai além ela vai dizer que o Heidegger colocou a morte como resposta quando na verdade a morte é uma pergunta enfim ela tem todo um debate com ele mas o que importa notar é que para a fenomenologia a própria existência ela precisa ser examinada a partir do sujeito a partir da consciência a partir do interior e não da existência em si mesmo de modo que existiria uma diferença entre a fenomenologia e o existencialismo é como se a fenomenologia permanecesse na interioridade e o existencialismo estivesse fora pronto então finalmente atos específicos da busca religiosa a experiência religiosa é uma experiência de si e de que existe algo superior ou a si Russell aponta para isso quando aponta que as correntes de consciência ele fala isso correntes de consciência podem levar a um absoluto que está fora a dimensão religiosa consiste em buscar a Deus e buscar saber o que é Deus a busca de ser humano por Deus é também intelectual mas o homem não consegue compreender Deus intelectualmente então assim se a gente atentar para o fato de que a fenomenologia ela nos leva para uma interioridade ela nos faz descobrir uma consciência ela nos faz entender que nós não estamos meramente no aspecto corpóreo e psíquico mas que nós também estamos no aspecto espiritual quanto mais isso é aprofundado quanto mais isso é desenvolvido é quase inevitável que isso leve a algo que transcenda a essa própria consciência e essa transcendência é Deus daí a frase da Edith Stein quem procura a verdade consciente ou não procura a Deus ela procurou a verdade chegou a fenomenologia e acabou chegando a a própria cruz como ela diz acabou chegando a verdade do Cristo era isso voltar aqui para vocês deu bem certinho 60 minutos e aí tem alguém falando e eu não estou ouvindo estou ouvindo bem baixinho quem foi que falou ninguém acho que foi no rádio televisão alguma coisa assim e aí pessoas então professora bugou foi Fernanda bugamos hoje não muito interessante é essa aula é complexa é é logo no começo você falou sobre essa parte da suspensão do juízo né e a minha pergunta é isso é uma uma etapa um vai depois essa suspensão vai ser retirada de alguma forma ou se permanece em suspenso até na sequência entendeu porque essa suspensão é aquele poché não é até então quis falar nele mas não mas aí tem a suspensão mas como é que sai ou não sai né certo é muito muito boa sua pergunta e na verdade ela leva para um problema muito sério assim que fez com que alguns discípulos de russa criticassem ele rompesse que é a questão do realismo ou do idealismo né porque a época se colocar em suspenso eu falei acho que na primeira aula esse termo é qualquer ele vem dos céticos antigos os céticos antigos eles tinham a época como método eles não afirmavam e nem negavam eles simplesmente suspendiam o juízo porque assim na filosofia existe aquilo que a gente chama de dogmatismo né para os céticos qualquer afirmação acerca da existência de um absoluto ou de algo do gênero pode ser tida como dogmatismo então é essa essa questão de colocar tudo em suspenso ela leva diretamente ao problema da existência do mundo assim deixa eu só situar o pessoal que não é muito familiarizado com a filosofia né acho que eu já tentei explicar isso em algumas aulas anteriores que é a filosofia ela tem que partir daquilo que não pode ser colocado em dúvida e o mundo aquilo que não é a nossa consciência pode ser colocado em dúvida a única coisa que não pode ser colocado em dúvida é a nossa própria consciência o Descartes tinha feito esse exercício né de colocar tudo em dúvida e partir do ego né do cogito né o eu pensante como a única coisa que não poderia ser colocado em dúvida e o Rússio ele aprofunda isso e aí quando ele faz isso fica pendente a questão do realismo ou do idealismo porque se você coloca o mundo entre parênteses né e aí depois disso tira a suspensão o mundo existe ou não existe é o Rússio não responde muito isso é como se ele quisesse dizer que a fenomenologia ela não se ocupa disso ela não vai entrar na na discussão lá do realismo e do idealismo aí a Dietz Stein ela tem um texto onde ela fala sobre isso ela disse que estava conversando com o Rússio que estava passeando com ele e tal e quando ela estava conversando ela teve a ideia de que ele era idealismo e que ele era idealista e ela queria dizer pra ele se ela escreve acho que é num diário né ela queria dizer pra ele que era realista mas não teve coragem um negócio assim mas enfim o Rússio não responde a ideia é que tudo que nós temos é a nossa consciência é o nosso ponto de partida né e é o ponto a partir de onde se faz a filosofia então a resposta sobre o realismo e o idealismo ela não não é colocada ou ela não é digamos assim resolvida né coisas da filosofia eu tenho uma perguntinha embora eu acho que é mais de nível psicológico talvez mas ali quando fala da síntese passiva que a gente passou rapidinho me ocorreu assim seria por exemplo como uma propaganda subliminar então que a gente não viu não não tem consciência dela mas ela acaba atuando num outro grau da nossa percepção algo assim isso aí também tem também tem isso porque de fato nós estamos sempre sendo afetados mesmo inconscientemente então assim nós não nos damos conta ou seja nós não percebemos tudo que nos cerca é impossível assim existe uma certa seletividade da nossa percepção né é mas a síntese passiva significa dizer que a própria percepção ela já é uma estruturação muito complexa é basicamente isso assim como se a gente tivesse num 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 mar de impressões digamos assim e que o nosso corpo ele já vai fazendo determinadas sínteses né sem que a gente se dê conta o que ele está querendo dizer é basicamente que o nosso dar-se-conta esse primeiro nível de consciência ele já incide sobre algo já trabalhado mesmo que inconscientemente mas isso que você falou é importante também que leva pra algo muito parecido no sentido de dizer que a gente está sempre sendo afetado né digamos assim a gente não se dá consciência a gente não tem consciência disso o Freud ele trata disso ele trata disso Freud fala muito assim eu li Freud há tanto tempo eu preciso ler de novo mas assim ele falava que alguns dos nossos sonhos eles são construídos a partir de impressões que a gente não tomou consciência então vamos supor você estava na rua aí você ia atravessar aí o carro passou rápido aí você recuou teve um medo você achava mas isso foi tão rápido foi tão assim contínuo que você nem processou aquilo e tal aí quando é de noite você acaba reproduzindo aquilo de uma maneira meio aleatória por quê? justamente pelo fato de que você não tomou consciência daquilo e aí ele vem depois lá misturado com o seu inconsciente e tudo mais então de fato isso que você disse leva mais para essa questão do inconsciente que a gente o inconsciente ele está captando as afecções o tempo inteiro você vê que a fenomenologia ela inevitavelmente ela vai ter um diálogo com a psicologia a questão da consciência acho que foi tudo surgindo mais ou menos na mesma época também não sou muito boa mas acho que eram ideias que estavam pipocando todas ao mesmo tempo então uma coisa influenciando a outra acho que pois é e o filósofo que eu que eu estudei no doutorado que é o Berkson ele também é mais ou menos dessa época só que é lá na França e ele vai por um caminho ainda diferente mas que também tem toda essa discussão com a questão da psicologia do espírito contra o positivismo e tal é porque a gente é complexo o ser humano é um bicho complexo mas deu pra pra ter uma noção né da fenomenologia deu pra botar o pezinho sentir como é pra gente poder falar da Edith Stein né Faltina tranquilo essa complexidade que eu fico pensando assim se o primeiro nível são os atos perceptivos e o segundo nível da consciência são os atos reflexivos cada ser humano tem uma forma de da sua própria percepção e dos seus próprios atos né e se a gente tira dele dessa parte da consciência como ele coloca aqui não interessa os fatos enquanto o fato mas só o sentido né é como se nós cada um de nós tivesse um sentido em algum momento esse senso de comunidade esse sentido vai pra algum não sei de alguma forma ele vai se juntar pra ter um sentido mais ampliado porque senão era como se fosse uma torre de Babel porque eu posso olhar pro mesmo pro mesmo evento pro mesmo fato e isso causar ter um nível de consciência diferenciado por exemplo da Fernanda né do Paulo né e como é que isso aqui se junta se digamos assim nós estamos convivendo e essas aproximações como é que elas se dão porque no final das contas é uma loucura né digamos assim considerando isso a partir dessa visão de fenômeno porque a partir daquilo que eu vejo o mundo é aquilo que eu vejo pelas minhas experiências história de vida as condições de saúde até mesmo das percepções né corpóreas então assim eu acho assim é muito interessante aqui a fenomenologia mas muito instigante entendeu pra compreender quando um ser humano chega pra falar sobre as coisas eu digo pronto suspendo os fatos vamos ver o que é que essa vida traz aqui pra gente termos de consciência né então até até meu tipo de compreensão eu vou ter que ficar ali digamos assim com essa suspensão pra poder captar esse sentido que essa pessoa me traz né então eu achei o complexo mesmo não mas o mas o que você disse aí perpassou tantos aspectos importantes da fenomenologia você falou muitas coisas e tudo tem a ver com algum aspecto da fenomenologia é só que é muito difícil justamente te dar uma resposta porque o que tu fez foi apresentar o que é a fenomenologia essa questão assim que tu falou das nossas singularidades né eu acho que isso foi dito existe uma estrutura geral a estrutura geral do ser humano né que é a corporeidade o psiquismo né e o espiritual e como a gente viu cada um tem um pertencimento diferente a cada uma dessas dessas formas né cada um desses graus e a questão da comunidade que você apontou né do compartilhar sentido eu vejo mais ou menos isso assim eu digo olha os seres humanos eles têm uma qualidade própria né de desenvolver essas nuances né dos seus graus de consciência a tendência é que se aproximem as pessoas que tem uma vibração parecida né eu tô usando mais uma linguagem becksoniana o beckson fala em vibração que tem uma vibração parecida porque você vai formar uma comunidade com quem com quem tá mais ou menos no mesmo interesse né com quem compartilha mais ou menos o seu mesmo sentido né então aí a comunidade vai se formando daí a diferença que ela faz entre sociedade e comunidade porque a sociedade ela é meio casual né você tá ali junto de um monte de gente mas você não não adentrou o sentido delas você não 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 compartilhou o sentido com elas né digamos assim quando você começa a ter esses vínculos né tanto tanto emocionais psíquicos como vínculos espirituais aí que se formaria uma comunidade né é como como se fosse assim é por exemplo nós estamos aqui por conta de interesses comuns interesses muito próximos né aqui todo mundo tem uma certa vontade de conhecer alguma coisa de enriquecer sua visão de mundo de conhecer coisas novas interessantes da filosofia é já é uma 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 bifurcação né quantas pessoas estão se lixando pra isso assim entende então assim eu acho que que a questão da comunidade ela é meio que espontânea e ao mesmo tempo seletiva né por exemplo amizade amizade é uma coisa de um laço né que você vai você vai identificando uma uma certa forma de ser né uma certa estrutura da pessoa a pessoa te atrai né mas assim é é como pelo pouco que eu falei nessa aula eu acho que vocês pelo menos conseguiram perceber a riqueza né do que do que é a fenomenologia dá pra você tanto é que a fenomenologia é usada na sociologia é usada na psicologia é usada em vários âmbitos por exemplo Max Weber é um sociólogo que foi muito influenciado pela fenomenologia ele fala ele trata do sentido né e tal na psicologia você tem outras linhagens também então assim porque dá pra você pra você utilizar né é um método é uma enfim é uma riqueza assim de reflexões e de insights que a gente vai se apropriando ok isso é isso pessoal na próxima aula a gente entra mais especificamente na Edith que eu não entrei direto agora porque eu achei que seria interessante a gente entender um pouquinho desse bicho de sete cabeças aí da fenomenologia tá bom muito bom então é isso pois boa noite pra vocês obrigada aí pela presença boa noite pessoal boa noite boa semana tchau também tchau